A reunião pública na Câmara Municipal de Baulú discute as questões de formalização, padronização daquilo que já existe no dia a dia em relação a prestação de contas, orçamento do terceiro setor. Uma boa parte desses volumes estão na Secretaria do Bem-Estar Social que tem uma rede de parceiros, são hoje cerca de 130 convênios ou termos relacionados somente a esse serviço? Isso, dentro das redes de proteção básica especial, a gente totaliza mais ou menos 130 termos hoje já pactuados dentro da Secretaria com as organizações e aí a gente tem em torno de mais ou menos umas 30 organizações que estão conosco nesses termos. Só para as pessoas entenderem, lei orçamentária com os termos de chamamento é uma coisa e recursos que vem do Governo Federal para os convênios que são feitos aditivos, por exemplo, como nessa fase que tem projetos de lei na casa é outra? Sim, o Governo Federal ele atua dentro dos pisos de cada serviço, então quando vem esse recurso do Governo Federal ele já vem direcionado para o serviço. Então, vindo esses repasses que não é aquele habitual, mas que é de reposição ou algo nesse sentido, a gente faz os aditivos especificamente para aquele serviço que está em execução. Do ponto de vista, nesse momento que a gente está gravando aqui do Planejamento para a Lei Orçamentária Anual, é aquela fase que você ajusta em relação à questão do orçamento, todos esses valores da pasta em cada um dos serviços para pôr na Lei Orçamentária do ano que vem. Exatamente, então nós estamos nesse processo de estudo até de verificar o que a gente tem hoje de repasse do Governo Federal, Estadual e aí a gente define o valor municipal. De maneira geral, na LOA deste ano, que é uma questão sempre das entidades na área da saúde também acontece, da educação, os insumos e custos que aumentam, o que está sendo possível conversar com o Governo para a atualização ou reposição desses valores? A gente trabalha em cima da reposição em termos de inflação, então atualmente o valor que a gente tem, a gente fecha, agora a gente tem, se não me engano, até agora final do mês para a gente fechar isso, mas a discussão de pelo menos essa reposição da inflação. Nesta reunião aqui em específico, Ana, tem uma série de questões, padronização, tem várias secretarias, é legal que todo mundo converse para que seja uma norma habitual de todos os setores do Governo. Agora tem a questão do prazo, a saúde, por exemplo, tem a sua característica e já faz com 5 anos, se é possível no caso da SEB, exceder esses termos além de um ano. É, nós vamos verificar junto à Secretaria de Negócios Jurídicos, nós vamos passar por uma análise, sendo possível, a Secretaria não faz objeção, né, desde que isso seja possível, até porque, assim, a gente também acompanha os apontamentos que a gente tem do Tribunal, né, então em momentos atrás eles pediram para que a gente tivesse previsão orçamentária, né, então se a gente vai fazer para um prazo maior, a gente vai ter que estudar de que forma que a gente pode fazer isso, tendo em vista que a LOA ou as leis a gente estabelece durante o ano. Provavelmente com ajuste na LOA, se for possível, e depois também a repercussão no plano plurianual. Isso, aí a gente vai ter que pensar isso a longo prazo, né, de que forma que a gente vai prever isso mesmo dentro do termo, então quando eu vou assinar o termo eu já defino ali valor, né, então se a gente for prorrogar a gente tem que pensar nessa questão também, se a gente vai pactuar em cima de índice de inflação, então tudo isso tem que ser previsto no termo. Vou dando um dado importante para o público para saber para a rádio e TV Câmara, há uma impressão do leigo de que a SEBS funciona só como a ponte de envio de recursos disso e a elaboração do orçamento, ela faz a gestão inclusive dos apontamentos do tribunal. Isso, na verdade assim, a SEBS ela é gestora de todos esses serviços, né, então assim, nós fazemos o chamamento público para a participação das organizações, mas a secretaria gestora pela execução acaba sendo a SEBS, então a gente tem todo um processo, tanto de planejamento orçamentário, de execução técnica, de como vai funcionar todo esse serviço e o acompanhamento durante esse processo de execução. A definição do cumprimento do plano de trabalho, que é a exigência, e de todas aquelas que já estão cadastradas e das novas. Isso, importante salientar que independente, vamos supor que seja por 24 meses, né, por 3 anos, 5 anos, independente disso, há necessidade sim de apresentação de plano de trabalho, de toda a documentação, de funcionamento, né, então assim, o que a gente não vai ter é novos chamamentos, mas a documentação ela precisa ser de fato atualizada, porque o plano é um plano, né, então hoje eu estou com uma previsão orçamentária, o ano que vem eu estou com outra, né, e vão surgindo necessidades dentro do serviço para a gente avaliar, e que isso também tem que ser previsto dentro do plano de trabalho.